A CIDADE NO BRASIL Você trouxe carros suficientes? Alejandra, não precisa vencer todas as corridas. Eu não venço. Não é só uma corrida. O Aurélio tem uma configuração de motor personalizada. E também é um mecânico brilhante. Talvez melhor do que eu. Alejandra, isso é ridículo. A CIDADE NO BRASIL Certo. Você e eu, camarada. Vamos mostrar pra todo mundo como se faz. Sim, chefe. A CIDADE NO BRASIL Os primeiros dias do automobilismo. Apareça quando puder. Já comigo. Bem-vindo de volta, Flash. Curva à direita. Curva à direita. Chefe. E aí? Chefe. E aí? A CIDADE NO BRASIL